1 Pedro capítulo 4 No versículo 7 Diz assim Ora, o fim de todas as coisas está próximo Sede, portanto, criteriosos e sóbrios E bem nas vossas orações Eu gosto também dessa tradução Já está próximo o fim de todas as coisas Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração Preste atenção Pedro está escrevendo para o seu público E ele faz a eles uma revelação E depois dá uma advertência Ele diz assim, pessoal Ele quer chamar a atenção deles É chegado o fim de todas as coisas O fim de todas as coisas está próximo Diante disso Sede sóbrios Vigiem Estejam alertas E vigiem a oração Então assim, não é necessariamente Não vou expor esse texto Mas a ideia é que diante das coisas que estamos vivendo Dos dias que estamos passando Precisamos adotar posturas Não dá mais para empurrar o cristianismo com a barriga O texto está aqui Ele está falando o que, Pedro? Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo a pandemia matando o mundo? Vocês não estão vendo desemprego, suicídio, depressão? Vocês não estão vendo? Tudo quanto é sorte de pecado É o fim Ah, e o que tem? E vocês estão cochilando Sejam sóbrios A ideia é o quê? O bêbado O ébrio O que ele vê? Ele é tonto Ele não tem discernimento É cochila Ele diz assim Recuperem a sobriedade Acordem Tomem uma postura Uma atitude Elias chegou lá em Judá E diz assim Ó Por que vocês cochilam Dois pensamentos? Se Deus é Baal Segue Baal Se é Deus Segue Deus Vocês não vão dizer que eu não avisei Olha esse texto Você não precisa de muito Já é próximo o fim de todas as coisas Vigiai Vigiai E o que são os conselhos aqui? Primeiro Compromisso e responsabilidade Com a igreja local Chega de passear na igreja De só vir domingo, gente Olha Hebreus 10, 25 Não deixemos de congregar-nos Frequentar a igreja Frequentar os cultos Como é costume de alguns O escritor de Hebreus estava bravo Antes façamos admonestações E tanto mais Quanto vedes Que o dia se aproxima Se o fim está próximo O que o escritor aconselha? Vai para a igreja Olha lá O ajuntamento público Do povo de Deus É um dos meios apontados Pelo próprio Deus Para nos edificar Santificar Guiar E nos guardar Chamamos isso de Um meio de graça O autor desconhecido É tempo de assumir responsabilidade Com a igreja local Assumir responsabilidade Com o corpo de Cristo Frequentar cultos Não é opção É uma obrigação Não deixemos de congregar Se envolva com a igreja local Se envolva com os cultos Reunião de oração quarta Culto da comunhão Sábado à noite Escola dominical Domingo de manhã E culto E o culto da família Culto de celebração Domingo à noite Se envolva Isso aqui não é Uma comunidade católica Você quer a comunidade dos santos Dos remidos Somos membros uns dos outros Se envolva com a igreja local Você quer ter sucesso Nessa vida caída Vá para a igreja Segundo Dentro do compromisso E responsabilidade com a igreja local As reuniões de oração A espiritualidade de uma igreja É medida Pelo quanto ela ora Eu já disse isso Nós temos a reunião matutina A comunitária E as vigílias Reunião matutina De segunda a sexta Das seis às nove A igreja está aberta Começando ali amanhã Está aberto o templo aqui De seis da manhã Às nove Três horas Fica aberto De segunda a sexta Para aquele que quer vir Ter o seu momento particular A oração comunitária Quartas-feiras Às dezenove e trinta A igreja tem que se reunir Para junta Orar Orar Apresentar os seus pedidos Ao Senhor E de quinze em quinze dias Como a de quarta também Temos nas sextas-feiras Às dez e meia da noite A vigília de oração Olha só o que Samuel falou 1 Samuel 12 19 23 E longe de mim Que eu peque contra o Senhor Deixando de orar por vós Samuel considerava um pecado Deixar de orar Ezequiel 22 30 e 31 Busquei dentre eles um homem Que estivesse na brecha Perante mim Por esta terra Para que eu não a destruísse Porém A ninguém Achei Nós não estamos nos colocando Na brecha Meu irmão Meu irmão Você precisa de uma vida ativa De oração Frequente essas reuniões Elas são as mais importantes Da igreja Meu irmão Uma igreja que não ora Está morrendo Uma igreja que não ora Está morta Uma igreja que não ora Não alcança seus alvos Não progride Não cresce Não se expande Não se santifica Está à beira do colapso Essas reuniões Têm que ser frequentadas Você pode alternar Eu sei da dificuldade Da agenda Da gasolina Eu sei Você não precisa ficar Enfurnado na igreja O dia inteiro Eu não estou dizendo isso O problema é quando Você não vem nenhuma Nós estamos vendo Guerra de principados E potestades O reino do maligno Está se erguendo Nessa terra O anticristo Está vindo E a igreja Está com a cara Na Netflix A igreja Está engordando A igreja Está sonolenta E carnal Não tem jeito Não tem jeito Essas medidas É fé Não tem vida De oração Aí fica só Queimando de curativo E fecha buraco Dali Resolve o problema Só bomba Bomba Se dominassem A vida de oração 70% dos problemas Estavam resolvidos No quarto da tua casa Frequente as reuniões Quarto agora tem Por que você não chega Quarenta minutos antes Por que não falta Lugar aqui Por que não é disputado Aqui nos cotovelos A reunião de oração Porque orar dói Porque orar Requer esforço Sacrifício Oh meu irmão Vem orar Obrigado.